Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! A dica de hoje é ser aromatizante de ambiente, de carro, sachê perfumado, vários desses pra vocês, tá? Eu fiz algumas coisas aqui, deixa eu mostrar pra vocês na tua câmera, olha, eu fiz sachêzinho com sagu, pode ver com sagu, sagu, aqueles, aqueles pozinhos, aqueles, é, não sei o nome, agora eu vou mostrar pra vocês lá, calma, vou mostrar, depois por último, tá? Ó, eu faço também sabonete de aromatizante, né, já mostrei no canal como é que eu faço, eu faço também bonequinhos aromatizantes, né, serve como cheirinho, então eu coloquei essa e não saiu o cheirinho dela, que fica muito agradável, muito mesmo, eu tenho no canal também, depois dá uma olhadinha, tá? boneca é sabonete, muito bom, tá? Eu dou dicas como que eu faço, tal, tenho que gravar um outro vídeo depois pra vocês, como que eu fiz isso aqui, ó, tão facinho de fazer, mas não deu tempo ainda, mas calma, né? Esse aqui pra, pode ser, pode ser, pode ser usado pra carro, sprayzinho, pra casa, ó, muito facinho de fazer, olha, aí eu fiz esses lacinhos aqui, ó, coloquei uns arranjinhos de flor, tá vendo aqui, ó, bem facinho, igual eu faço os sabonetinhos, que eu faço o líquido também, que eu mostro como que faz, bem facinho, gente, ó, aí eu fiz também esse aqui, ó, tá? Misturei um pouquinho de, eu vou mostrar como que eu fiz, peraí, e mosturei a duas folhas desse tom aqui, de laranjado, não tinha laranjado, eu peguei e misturei, ficou essa cor bem bonitinha, tá vendo, ó, aí você põe um lacinho, até caiu a florzinha, é só colocar aqui, né, aí coloca um arranjinho, ó, fica tão bonitinho, aí se tiver o adesivo artesanal, coisa assim, fica mais fácil ainda, tá? Aí depois nós, eu vou mostrar pra vocês a etiquetinha também que eu coloco, eu deixo tudo marcadinho assim, ó, vou mostrar pra vocês a matizante, né, marquei a quantidade que eu fiz, aí eu vou marcar depois, é, o aroma que é certinho o valor, marca aqui atrás, no caso, né, ó, aí as varetinhas depois eu vou colocar, coloco certinho, ó, as varetinhas vem assim, tá vendo? Pode colocar assim, quanto vocês quiserem, de três em diante, tá? Aí o que eu fiz? Eu peguei e fiz uma ideia pra vocês também, ó, esse aqui foi um grande, aquele espeletinho de churrasco, não tem? Eu cortei as pontinhas aqui, ó, com a faquinha mesmo, né, é bem facinho de fazer, a gente só vai cortando com a faquinha, tá vendo aqui, ó, pra não rachar, você corta certinho, uma faquinha assim, é, certinho, não tem problema, aí, ó, aí o que eu fiz? Peguei uma florzinha, essas que a gente tem, eu faço só bonitinho, ó, coloquei ela aqui, essa aqui, coloquei só uma florzinha, tá vendo aqui, ó, entrelacei aqui, ó, pra vocês tá vendo aí, né, essa aqui que eu fiz, ó, também coloquei, essa aqui eu coloquei um lacinho, uma ideia pra vocês também, isso aqui dá um charme, né, a vez que você quer fazer pra você colocar no seu ambiente de trabalho, pra você vender também, é a ideia pra vocês, tá? Então, a vez que você comprar, você mesmo pode fazer, tá? Bem facinho, você pega a florzinha e põe aqui, ó, coloca um lacinho, ó, faz assim, deixa só a fitinha mesmo caída, também dá uma ideia, tá? Ó, olha como que fica, ele bonitinho aqui, ó, aí você pode tá cobrindo uns detalhes, tá? Ó, vou colocar amarelo, florzinha amarela, aí coloquei os palitinhos aqui, ó, os palzinhos, né, os palitinhos, e coloquei aqui só pra dar um charminho também, faltou mais palitinho, eu gosto de colocar três, cinco palitos, tá? Fica mais fácil, porque o perfume vai exalar melhor, ó, então fica muito fofinho, esse aqui, como não tinha mais vasilhinha, porque como tá mais difícil você achar agora, assim, pra as duas, as pandemias, né, então tem que procurar fazer o que a gente pode fazer, né, ó lá, aí eu peguei esse sabonete mesmo, ó, o que eu fiz, os lacinhos também, coloquei a florzinha, e fiz aqui também, coloquei branca pra combinar também, ó, uma ideia pra vocês, tá? Ou também você pode colocar biscoito, você mexe com biscoito, você pode colocar aqui, ó, cola certinho, põe um lacinho também, é uma ideia pra vocês, tá? Fica muito facinho de fazer aí, ó, e fica tão fofinho, ó, e esse também eu fiz aqui, ó, eu acho melhor vocês comprarem lacinho mais pequenininho, né, também pode ser grande, também pode, mas eu acho mais delicadinho, assim, mais pequenininho, tá vendo, ó? Aí, combinando certinho, ó, pode estar mudando também a cor, a ideia é pra vocês, tá, ó, aí vamos lá, aí sempre vocês, esse aqui eu paguei baratinho, gente, acho que é dois reais, palitinho, ó, é um joguinho já com cinco, tá? Se não tiver, pode ser palito de churrasco também, só pra medir no certinho, também que você quer, né, quanto maior, melhor pra sofá, né? Esse aqui é o grande, no caso, ó, os grandes, esse aqui, ó, aqui também, e esse mais pequenininho, tá? Aí eu compro bastante assim, ó, esse aqui é os pequenininhos, como tem mais pequenininho, né, põe mais pequenininho, tá? Aí é muito fácil de fazer, no canal, eu já ensinei pra vocês a fazer base de perfume, se você quer ficar bem forte mesmo, o segredo é você ter uma base de perfume, Eu tenho no canal aqui, já base de perfume, bem facinho de fazer, tá? Depois, pra quem não vai deixar na descrição do vídeo, certinho como faz a base, ó, você deixa descansando, macerando, né, fica muito bom, quando algum cliente vir pra você, você quiser vender ou pra sua própria casa, só pra você pegar já a base, já pôr a essência e pôr o corante, é opcional, né? Se quiser só a essência mesmo e a base, muito facinho, ou também, se não tiver a base, você pode deixar pronto, igual eu faço, tá? Ó, eu peguei aqui, ó, como eu já ensinei vocês a fazer aromatizante aqui no canal, faz tempo, quando eu comecei o canal aqui, você pode deixar pronto também, o que que eu fiz? Eu peguei 300ml de álcool, ok? 100ml de água, aí você mistura, né, e você deixa descansar por uns dias lá, o bônus é de uma semana pra lá, pra você estar usando já, aí quando você abre um pouquinho, depois você fecha de novo pra estar macerando, tá? Aí você já pode estar usando, hoje a gente já faz dias aqui, já tem mais de tempo, azulinho, guardado, aí é só fazer o que a gente quer, é muito facinho, tá? A gente põe no vidrinho, só pra vocês, eu vou fazer isso aqui, tá? Ó, esses dois pequenininhos, esse aqui e esse aqui, vamos lá, tirar aqui, né, ó, depois esses dois pequenininhos, esses potinhos aqui, tem 50ml de cada um, tá vendo? Então, eu vou fazer só 100ml, tá? Aí, vou fazer só 100ml, Então, eu vou pegar, vou fazer com a base de perfume, tá? Gente, não tem ideia como que é bom, isso aqui é maravilhoso, o ambiente fica maravilhoso, de longe sente cheirinho, tá? Ó, como eu quero pouquinho, eu vou fazer pouquinho só, tá? Mandei uma só pra vocês aí, vamos usar a nossa fertilidade, gente. Aí você pode estar comprando, eu comprei esse dia, paguei baratinho, esse aqui eu paguei 6 reais, achei uma loja de brinquedos, assim, de utilidades, né? Paguei 6 reais, ó, esse aqui, ele é um difusor de ambientes, ele fica um cheiro muito, muito gostoso, ó, esse aqui é orquídea azul, Esse aqui é flor cerejeira, gostei muito, tá? Mas se você não tiver, você pode estar usando, cadê? É, esses aqui do mercado, que você paga aqueles, que você paga 7, 8 reais, que rende bastante, esse aqui é muito mais forte, tá, gente? O cheiro mais, mais duradouro também. Ou também você pode estar usando esses que a gente compra, né? Loja de química, loja de cosmética, ó, esse é bem forte, tá? Esse aqui é lavanda glade, ó, tá? Ou também você pode estar usando outra essência se tiver, que é uma que você tiver aí. Essas aqui são pra perfume, elas são oleosas. Aí se você for fazer com elas, tem que colocar um pouquinho de detergente, tá? Porque, porque ele fica muito, assim, muito, fica oleoso na água, mistura água, né? Com álcool ali e tudo. Aí você põe só um pouquinho, aqui que eu faço. Eu pego esse copinho aqui, ó, e coloco, vou colocando só um pouquinho, coloco uns 5ml, aí vê se não deu certo, coloco mais um pouquinho, coloco até uns 10ml. Aí mistura bem até somir aquele óleosidade. Pronto, assim que eu fiz assim, ó. Tá, ó, bem facinho de fazer, gente, tá? Então, vamos lá. Coloquei esse 100ml aqui no copinho. Aí, vamos ver, eu vou fazer... Esse aqui é vermelho, vou fazer uma cor diferente, tá? Alaranjado. Põe uma gotinha, uma ou duas gotinhas. Tá muito forte não, tá, gente? Vamos ver. Aí você pega um pauzinho, né? Um pulezinho, ó. Vamos fazer pouquinho, então, só pra... Você está vendo mesmo, tá? Pode ter pra mais uma gotinha. Vamos fazer devagarzinho, faz uma vez, senão fica muito forte. Opa, nem foi, né? Foi bem pouquinho. Fica a metade, vamos lá. Ó. Esse aqui eu não preciso misturar, mas eu gosto de brincar muito com as cores. Igual esse aqui eu coloquei duas gotinhas de vermelho e uma gotinha de amarelo. Ficou essa tonalidade aqui de alaranjado, tá? Aí esse aqui é um verde fluorescente. Pode colocar umas três gotinhas de verde e duas de amarelo. Vai misturando, fica uma cor muito legal. Tá? Aí vamos ver aqui. Eu vou usar esse aqui pra combinar, ó. Flor de cerejeira, tá? Aí você pode ver, ó, como você quer. Você quer colocar... Ó, vou colocar aqui 10 ml. É muito forte. Esse aqui é bem forte, tá, gente? Tá ótimo, ó. Esse que eu fiz aqui é bem forte, tá, o cheiro. Se eu... Se você é essência for muito fraquinha, você coloca um pouquinho a mais, tá? Não tem segredo não, gente. Vai colocando e vai vendo o cheiro que você quer. Se você quer mais forte, se você quer mais fraco. Só isso mesmo. Ó. Posso pôr mais um pouquinho só. Vou colocar um pouquinho. Aí só mais um pouquinho já tá super ótimo. Aí tem uns... Tem uns potinhos que já comprou pronto pra carro também, que você compra. Você coloca lá no potinho e já pendura no carro. Também pode, tá? Deixa eu colocar no potinho aqui, gente. Bem focinho de fazer, ó. Ó. Vou colocar aqui. Já tá pronto, ó. Bem facinho de fazer. Ó. Olha que fofinho que fica, né? Ó. Sobrou um pouquinho aqui. Esse aqui eu vou deixar no meu lado do banheiro. Aí você coloca a tampinha. Você coloca a tampinha. Ó. Ó o gato brigando aqui, ó, meu pai. É bem da hora que passa. Só é. Aí, ó. O que você faz? Você coloca certinho. Já põe a etiquetinha ali, né? De... Essas aqui. Igual eu tenho essa aqui. É artesanal. Aí eu já vou colocar nela. Ó. Eu vou colocar já artesanal. E facinho de fazer, gente, ó. Uma chacolhadinha. Aí o que você faz? Você pega... Você já pode colocar o... Ó. Deixa eu mostrar aqui. Caiu até ali. Você pega um durexinha. Que eu tô sem aqui agora, né? Acho que eu esqueci lá no fundo, ó. Aí você embala aqui assim, ó. Aí pode ficar assim, tá vendo? Depois eu vou mostrar pra vocês, ó. Fica assim. Já fica num jeitinho pra você vender. Pra você fazer de lembrancinho. O que vocês quiserem, ó. Bem facinho de fazer, tá? Aí. E aqui, se for o spray, é a mesma coisa. É só você colocar no vidrinho, tampar e colocar certinho, tampinho. Pronto. Só isso. Dá pra não derramar, né? Aí, ó. Bem facinho de fazer, gente, ó. Ah, tá. Deixa eu marcar, ó. Aí você marca certinho o valor. Depois. Qual o cheirinho que você colocou. Igual eu coloquei esse aqui. Vou colocar lá atrás esse cheirinho aqui, ó. É. Força ele aqui. Vou colocar lá atrás, entendeu? A validade também, se quiser. Só isso. E esse aqui, eu peguei e fiz com o sagu. Aí você vai mostrar como que eu fiz. Espera só um pouquinho. Voltei com vocês, gente. Vamos dar finalidade aqui nos cachezinhos, né? Deixa eu levantar a cama, vocês estão vendo. Acabei de fazer lá, ó. Tá? Esse aqui, ó. A tampinha tá lá no fundo, não peguei. Vou pegar depois. Porque você tá vendo aqui como que fica fofinho, olha. Ó, tá vendo lá o charminho que dá? Tá vendo, ó? Aí você vai só virando o pauzinho, tá? Olha. Só virar assim, ó. Quando você lembrar, você fica o cheiro maravilhoso, tá? Vai lembrando e vai fazendo isso. Passou pelo seu ambiente, lembrou? Muda o pauzinho. Só vira, tá bom? Só isso. Aqui, ó. Como ficou fofinho, gente. Olha. Ficou uma graça, né? Esse aqui, ó. Que ele tava finalizei. Coloquei o preço certinho, como você tá vendo. Tá? Ó, ó. Coloquei certinho aqui os sachezinhos, ó. Eu fiz mais, tá? Esse aqui eu fiz com aquele outro. Com aquele... Esse pozinho aqui, ó. Aqui eu tô preparado já, tá? Eu esqueci o nome dele. Esse aqui, ó. Eu compro o pacotão. Deixa eu mostrar pra vocês. Espera aí. Baixar a câmera, né? Ó. Eu compro o pacotão assim, tá, gente? Ó. Esse aqui é o... Vermiculita. É base pra sachê. Tá vendo aqui, ó? Ó. Ó. Base pra sachê. Tá vendo? Então, como tem bastante, eu faço um pouquinho desse. Um pouquinho de sagu. Se eu tiver, eu faço. Entendeu? Ó. Meu pacotão assim não é muito caro, não. Tá? Eu guardo aqui. Eu já preparei isso aqui, tá? Aí eu coloquei um pouco assim. Quando dá o que você quer. Com a essência lá dentro, né? Aí, se você quiser. Se eu tiver na tua casa, tá? Na casa do mercado. Pode ser aromatizante, né? Eu uso muito isso aqui. Porque o cheiro foi muito gostoso também, tá? Orquídea, flor da cerejeira. Ó. Eu vou dar isso aqui daqui a pouco pra gente fazer isso aqui. Acho que é mate verde. Pensa no cheiro maravilhoso, gente. Aí, deixei pronto já isso aqui, tá? É só pegar o copinho que eu faço medir. Fica certinho. Isso aí eu gosto de fazer prática, simples e rápido, né? Eu pego um copinho desse aqui de café, ó. Eu pego, coloco lá. Aí, o que eu faço? Eu... Vou mostrar pra você já. Eu pego um copinho desse aqui, desses copinhos de... Pode ser de iogurte. Deixa eu pegar aqui. Pode ser copinho de iogurte. Ou assim, aqui é esse que vem no ovinho de pato. Você joga tudo fora. Eu guardo tudo, não joga nada fora. Aí, fica como base, ó. Você coloca sempre como base. Você tá medindo certinho, tá? Esse aqui eu vou fazer outro, ó. Já fiz esses aqui, né? Tem aqui, tem mais lá. Aí, quando a pessoa quiser, só colocar a essência e pronto. Tá prontinho, tá? Vamos lá. Eu vou fazer com... Vou fazer com o sagu ainda, ó. Tem essa gozinha aqui, ó. Ele tá verdinho. Assim, quando eu fiz, ele tava colocando uma gotinha só de corante. Pra dar um toquezinho, né? Mas não precisa. Aí, você pode colocar assim, se você quiser. Uma tampinha, duas tampinhas. Quanto cheiro que você é mais forte, é mais fraco, né? Eu vou usar esse aqui. Esse aqui é pronto já. Esse aqui é aroma natural. Mate verde. Pensa no cheiro, gente. Aí, eu vou tá borrifando. Tá? Só borrifar. Hoje tá um sol quente, que graças a Deus. Tá gostoso. Ó, lá vem um pouco de roupa, né? Vamos que vamos. Mas eu peço pra você curtir, se inscrever no canal. Deixa o joinha. Compartilha com amigos e amigas, tá? Ó. Pode amarrar. Você pode amarrar assim, ó. Deixa eu acalhar bem, tá? Como esse aqui é spray. Ele não precisa deixar muito tempo, não. Só que você pode fazer na hora, tá? Se for muito oleoso, tem que deixar um dia pro outro. Até sair aquele vapor. Mas se for assim, rapidão. Não precisa, tá, gente? Faço direto mesmo. Ó. Muito rapidão. Tá? Ó. Vapora super rápido. Então, fica bem gostosinho. Aí, depois que eu faço esses sachezinhos aqui, e coloco no potinho fechado. Assim, é... Tipo assim, com a tampinha, ó. Que eles não gostam de bolo. Mas assim, ó. Sabe assim, de pênis com bolo? Eu guardo também. Aí, põe a tampinha e deixa uma guardadinha. Quando o cliente quiser, só... Só levar. Tá num cheirinho bom, gostoso, conservado, tá? Então, vou pôr aqui, ó. Ah, tá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui isso. Aí, o que eu faço? Eu pego... Eu cortei. Você pode usar o TNT, uma organza. Um paninho mais suave. Não muito pesado, né? Ó. Eu coloco esse TNT mesmo. Agora, se você quiser, tá? Aí, eu cortei aqui 23 por 23. Isso aqui. Esse aqui, o tule. Ó. Tá vendo aqui? Ó, branco. Só pra dar um contraste. Tá vendo aqui, ó? Eu cortei um pouquinho maior. 24 por 24, tá? Quadradinho já, ó. Então, só pra gente saber mais ou menos a quantidade. Aí, eu coloco aqui o copinho. Aí, você coloca assim, ó. Só pra ter uma base, né? Ó. Vai ajeitando. Aí, você pega o seu copinho. De forma pra cá, você tá vendo. Seu copinho medidor aqui, né? Tem uma base. Ó. Ó. Copinho cheio. Tá vendo? Coloca aqui dentro. E só ajeitando. Só ajeitando. Não tem segredo. Ó. Vai ajeitando certinho. Vai virando assim. Aí, você pega uma... Pode ser um barbante, uma linhazinha. Só pra mamar pra dentro, tá? Deixa isso cortadinho aqui, ó. Se tiver, ó. Só pra você dar um nozinho. Pra não soltar, né? Gente, é muito facinho de fazer. É trabalhoso, só que dá tempo, né? Mas, pra quem gosta, é maravilha. Um nozinho. Pronto. Aí, você ajeita assim, certinho, ó. Aí, vai puxando, né? Deixa eu puxar bem aqui, que às vezes a gente não puxa direito, né? Vai puxando, tá? Pronto. Isso é pra pôr mesmo. Aí, eu vou pegar o nosso turizinho. Também, põe aqui no copinho, fica mais fácil. Ajeita certinho assim, ó. Só pra ter um apoio mesmo, como base. Aí, você vai ajeitando, ó. Puxa pra cima. Tá vendo? A gente tem que ficar bem certinho aqui embaixo, ó. Puxa aqui e faz outro lacinho lá. Ali. O que a gente faz com amor e carinho dá certo, né, gente? Amarra bem pra não soltar. Dá um lacinho. Aí, detalhe final, vamos fazer como vocês gostam de fazer, tá? Eu não sei muito bem lacinho não, mas eu vou treinando aí. Vendo que eu posso. Aí, você vai cortando com a tesoura aqui, ó. Os excessos que ficou. Corta com a tesoura. Corta com a tesoura. Ó. Sai cortando. Ajeitar bem. Pronto. Tá pronto o nosso sachezinho. Não tem segredo, gente. É super rapidão. Então, viu? Você faz, você vê no teu caso. Não precisa comprar muita coisa, não. Eu sempre tenho ideia, fazendo o que você tiver, ó. Se quiser mais no capricho, é mais bonitinho. Põe um lacinho, é... Pode colocar com a cola quente um lacinho aqui, né? Ou a florzinha, igual esse tem pra vocês também. Uma florzinha lá, ó. Olha a florzinha que eu tenho. Então, só que eu coloquei aqui, ó. Essa aqui, ó. Aí, coloca uma florzinha no lacinho aqui e pronto. Fechou. Só isso, gente. Bem facinho, tá vendo? Bom. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Um pouquinho as coisas. Faz muita coisa legal, tá? Então, dá uma olhadinha depois no canal. Tem muita coisa legal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Todos com Deus. Beijinhos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.